Quase 300 carros e mais de 80 motocicletas roubadas aqui no Brasil e levados para Bolívia foram repatriados hoje. Após a volta dos veículos, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e as seguradoras vão entrar em contato com os donos para a devolução. Ao todo, vão ser repatriados quase 500 veículos. Brasil e Bolívia estavam há quase dois anos acertando os detalhes para essa devolução.